Fiquei muito feliz de estar aqui na Escola Hermano, que foi reformada, ampliada, Escola de Tempo Integral, e muito feliz de ver a vibração, o entusiasmo, o interesse, os sonhos dos estudantes, dos professores, dos funcionários, da comunidade escolar, dos pais, porque esse é o motor da verdadeira aprendizagem. O governo investe em estrutura, como nós estamos investindo. O mais importante é a alma, a dedicação, o espírito, o amor, e por isso eu saio muito convicto que o Colégio Hermano, a Escola Hermano está mais apta a garantir um ensino de qualidade para toda a população de Corotá. Eu vim percebendo que o senhor vem muito feliz, está ficando mais feliz do que a antiga vida. Às vezes isso tempo, por acaso, tem uma felicidade estampada no rosto. Graças a Deus, apesar das terríveis dificuldades que o Brasil atravessa, nós temos conseguido realizar o nosso programa de governo. A gente não consegue fazer tudo de uma vez só, é impossível, nem nas nossas vidas, nem em qualquer governo, mas, graças a Deus, nós podemos mostrar resultados. E os resultados como esse, de ver os estudantes com condições dignas, condições adequadas de realizar os seus talentos, me enche realmente de alegria. A última pergunta, eu tenho um canal no YouTube com 48 mil pessoas inscritas no meu canal, todo mundo fica perguntando, para chegar e fazer aquela pergunta para o governador, eu sei que é a responsabilidade do governo federal, essa estrada que liga a BR. São Matheus, a Miranda, qual é a sua visão disso? Eu tenho feito o máximo possível para que haja essa recuperação federal. Inclusive, eu me ofereci para ajudar. Nós estamos esperando que o DENIT, que é o órgão do governo federal encarregado em manutenção de estradas, de fato, execute o que anunciou para a bancada federal do Maranhão. Os senadores e deputados federais do Maranhão estiveram lá no Ministério e eles disseram que ia começar a recuperação agora. Nós estamos esperando. E, ao mesmo tempo, eu tenho cobrado, insistido, e estamos intensificando o cuidado com as nossas EMAs, que, inclusive, têm sido sobrecarregadas, porque corotava a Vagem Grande. Hoje é um caminho fundamental para quem quer evitar a BR-135, exatamente nesse trecho de Cachucha, passando por São Mateus, Matos do Norte, até Miranda, até o entroncamento. Então, nós estamos procurando fazer a nossa parte e esperamos que o governo federal agora cumpra esse compromisso e faça a recuperação emergencial, ao mesmo tempo que, por intermédio do teu programa e do teu canal do YouTube, eu reforço o meu compromisso. Se o governo federal quiser ajuda, eu estou à disposição para ajudar. Muito obrigado. Valeu.